Meio dia 15, seja muito bem-vindo mais um SBT e você está no ar. A gente continua ao vivo nossa programação do SBT interior. Obrigada pela sua companhia todos os dias. Segundona Força, vai lá, eu quero que você pegue sua agenda, coloque tudo que você vai fazer durante a sua semana toda, ok? Pra ficar tudo programado, tudo bonito, tudo bacana, do jeito que você sempre pensou que ela tem que ser, ok? E a gente vai começar agora mais um SBT e você. Confira só! Cidadania italiana, quais são os benefícios de tirar a sua? Será que o seu nome ou o seu sobrenome é italiano? Vamos conhecer os principais aqui do Brasil. Entrevista exclusiva com Álvaro Dias, o pré-candidato à presidência da República do Brasil. O SBT e você começa agora! Sim, começa agora e eu já estou muito bem acompanhada aqui com Álvaro Dias, que é pré-candidato à presidência da República e Cauel Lott, pré-candidato a deputado federal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos! É um prazer estar aqui. Fizeram boa viagem? Fez boa viagem? Eu fiz boa viagem. Você não, né Cauel? Está aqui pertinho. Eu estou aqui. Vamos lá. Fiquei sabendo que você é aqui de pertinho de Coatá. Isso, eu sou de Coatá. Meu pai nasceu em Itacoaritinga. Até recebi o dia cidadão honorário de Itacoaritinga recentemente. Minha mãe é em Nova América e eu nasci em Coatá. E traz lembrança da infância, quando você volta para cá, assim? Ah, claro, claro. Recentemente eu passei por lá, né? Passei por Coatá, fui a Tupã, depois o presidente Prudente, enfim, a CIS. Na verdade, eu me lembro do período de infância. Eu nasci ali numa fazenda chamada Nova Aurora, que fica... Aliás, é Nova Aurora, que fica entre Coatá e Tupã, cinco quilômetros da escola onde eu estudava. Caminhava diariamente cerca de cinco quilômetros, uma estrada boiadeira, né? Quando passava o gado ali, areião, tirava o... Na época a gente chamava de quedes, né? Hoje a gente fala tênis, na época era mais quedes. Era aquele, só tinha o cadarço. Você teve desse também, Cauel? Era o quedes, né? Era o quedes. Que chute, né? Que chute, né? Que chute. Que chute não foi da minha época, não, mas eu sei que... Alpargatas, alpargatas, é verdade. Ó, traz bastante recordação, não tem jeito. É, então, tirava ali, ia descalço, né? Porque afundava muito na areia. De vez em quando eu levava um susto, porque ainda escuro, né? Saía muito cedo. Um barulho ali na mata, ao lado, você que saía correndo de medo. E dá saudade do nosso interior? Dá muita saudade. Aí chegava ali em Coatá, né? Limpava o pé com jornal e botava o calçado e ia para a escola, né? Olha só. Onde eu estudei... Recordações. Bastante coisa gravada, né? Exatamente. Esquece, né? E depois, certamente, os meus pais, né? Que viveram por aqui mais tempo do que... Porque eu fiquei até os 10 anos de idade em Coatá. Depois, aí mudamos para o Paraná, né? Mas o meu pai, já em 1938, veja só quanto tempo, né? Ele de jardineira, na época era jardineira. Ia até Londrina, né? E depois de Londrina a Maringá, a cavalo, por picadas, né? Aí são 100 quilômetros. Nossa! Aí tinha uma parada em Mandaguari, que é mais ou menos no meio do caminho, e depois ia até Maringá, onde ele foi escolher o local para comprar a área, né? Aí que vem os bandeirantes, né? Começou tudo. Os paulistas, que atraídos pela fertilidade da terra lá no norte do Paraná, foram para lá, cafeicultores, né? Então, meu pai foi um desses paulistas, né? Que acreditando na força do campo, né? Foi para o interior do Paraná e lá, evidentemente, escolheu o local onde derrubou a mata, plantou café e depois levou a família, né? E foi construir ali o futuro da família. E para a gente conhecer um pouquinho quem é Álvaro Dias. Álvaro Dias é uma pessoa positiva? É uma pessoa otimista? Desde sempre? Tem uma... A Renata Abreu, que é presidente do Podemos, ela disse que o meu mal é o sincericídio. Uma sinceridade homicídio. É, é. Que eu me liquido pela sinceridade. Então, na verdade, aí tem um peso forte realmente. Alguns entendem que na política é um defeito, mas, obviamente, eu considero isso qualidade, porque é uma manifestação permanente de respeito às pessoas que acreditam na gente, né? Então, eu sou decidido, sim. Você perguntou. Acho que, às vezes, eu prefiro errar do que não decidir. Porque quando você demora para decidir, ou você compromete já o resultado da decisão, ou você anula totalmente o resultado da decisão. E, senador, você infringiria uma lei para salvar alguém que você ama? É difícil responder assim, friamente, né? Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Porque isso é humano, né? Isso é humano. Acho que seria irresistível. Quando põe em jogo o amor, a família, as pessoas que a gente ama, as coisas mudam. O sentimento, né? Você tem que respeitar os sentimentos das pessoas e reconhecer que isso você pode colocar no campo da fragilidade humana, mas pode colocar também no campo da sensibilidade. Nós devemos ser duros, sim, quando necessários. Implacáveis. Sim. Mas temos que ser sensíveis, né? Temos que ter sentimentos. Você concorda, Cauê? Isso eu considero essencial. Concordo. Quando a gente olha nesse aspecto, o amor, ele fica maior, né? Não tem jeito. O amor se torna uma lei também, nesse caso. Se torna. Soberana, inclusive. Uma delas, né? Muito bem. Não, você pode até infringir a lei sabendo que depois pagará. É. Não ter infringido a lei. Mas se você pode salvar... A gente salva, né, gente? E, aliás, não é só porque você ama. É uma questão de solidariedade humana, né? Então, não é só a pessoa que você ama. Pode ser qualquer ser humano que esteja sujeito a uma tragédia. E se você puder salvar... Neste momento, você não tem tempo para refletir sobre a existência da lei. Sim. Neste momento, o ímpeto, a reação que é repentina e que depende da sua formação. E, senador, o que você admira mais? Um gênio rico, triste ou uma pessoa simples e alegre? A pessoa simples e alegre. Porque o fato de ser... Muito prazer. Simples e alegre. O fato de... Boa, boa. Boa, essa. É verdade. Não é que eu não sou simples e alegre o tempo todo? É verdade. Ah, que bom. Ganhei um ponto. Vai ver que você está escondendo a Receita Federal. Não, 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 não. Não toquei. Eu acho que a alegria já é, certamente, a exteriorização do que há na alma, né? Então, uma pessoa alegre certamente tem bons sentimentos. E mesmo em momentos difíceis, é possível você ter bom humor. Muito bem. Gostoso demais, né, Cauê? Você também é alegre, sua família é toda alegre, né, Cauê? Gostoso. Um lar cheio de alegria. Otimista de natureza, né? Muito bom. É risonho, né? Ele é, ele é. Todo mundo, a bruna. É verdade, é verdade. E o que que você é extremamente grato, se você tivesse que escolher uma coisa de toda a sua vida, o que seria a sua maior gratidão? Eu tenho a impressão que todos nós somos muito gratos aos nossos pais. Acho que isso, em primeiro lugar, a gratidão pelo esforço que os pais fizeram na sua formação, para que você pudesse estudar essa luta do dia a dia. Meu pai se tornou um homem próspero. Isso é inegável. Se tornou um fazendeiro, teve propriedades e tal. Mas começou lá na dureza, na simplicidade. Meu pai não tem o curso primário completo. Eu me lembro, ainda criança, a minha mãe com a lata na cabeça, indo até o riacho para lavar a roupa e trazer de volta. Então, eles construíram a prosperidade da família e criaram dez filhos. Todos foram para a universidade. Simplicidade. Que lindo. Então, eu acho que isso aí tem que ficar, em primeiro lugar, nesse terreno da gratidão. Da gratidão. E você falou agora da simplicidade do seu pai, e eu não tenho dúvida que ele te mostrou claramente o caminho bom, o caminho ruim, e diferenciou também o certo do errado. Você acha que é possível a gente, sem sombra de dúvida, definir o certo e o errado na nossa vida? É claro que sim. Eu acho que temos o dever de separar a joia do trigo, em relação às pessoas, principalmente na política, que há uma descrença generalizada, o descrédito campeia. Nós temos que reviver a fé perdida aí na estrada da decepção. Mas nós temos também o dever de separar o que é correto do que é incorreto. A formação é essencial. É por isso que eu coloco como prioridade absoluta no meu programa de governo, a educação infantil. É a formação do ser humano, de zero a seis anos. Que é a fase onde se prepara para o futuro. Para você alcançar suas potencialidades, você tem que ter a boa educação nesse período. Boa alimentação, saúde, segurança. É a fase onde você vai forjar a personalidade. Então, isso é fundamental. E, certamente, as pessoas que são bem formadas nesse período, elas possuem uma capacidade maior de separar o que é correto do que é incorreto. Muito bem. E, ó, já tem recadinho aqui, através do nosso WhatsApp, sabia? De gente que está nos assistindo. Quero mandar um beijo para a Solange, de Nova Granada. Ela pôs assim, mira, manda uma boa tarde aí para mim, porque eu estou assistindo vocês, viu? Então, boa tarde para você. E também, olha, sou fã deste político sério e comprometido com a verdade e com o povo brasileiro. Parabéns, Álvaro Dias. É o Edilson Hilário de Arasatuba. Ô, Edilson, obrigado. Nós precisamos dessa motivação, porque há tantas crenças em compreensão e, muitas vezes, tentam nos colocar no mesmo imbornal da imoralidade, da indecência, nesse balaio da corrupção. E isso nos machuca muito, nos deixa desconfortáveis. Então, quando aparece alguém que traz esse estímulo, eu fico muito grato, porque é um fermento necessário. Isso aí. Obrigada, gente, pelos recadinhos. E quero agradecer a presença aqui no nosso interior, no meu programa. Obrigada, Cauel. Obrigada também, viu? Muito obrigada, Mirna. E tudo de bom. Obrigado. Eu acho que é importante esse momento de conversa, de interação com as pessoas, né? Porque nós vamos decidir o futuro do Brasil. Então, essa é uma eleição muito importante. Porque a crise é de profundidade. A administração pública brasileira está doente. E é uma doença em estágio quase que terminal. Então, é preciso prestar muita atenção na escolha. A escolha vai ser fundamental para o futuro do país. E todo momento como este sempre oferece uma possibilidade de estabelecer parâmetro e comparação para que a escolha seja mais adequada. Muito obrigado, Mirna, por essa oportunidade. Obrigada, Mirna. Muito obrigado. E olha, você aí de casa fica comigo, porque no próximo bloco a gente vai saber como que a gente faz para tirar a cidadania italiana. Você já tirou, né? Eu já tirei. Já falou, já é cidadão italiano. Tenho meu passaporte italiano. Quais são as vantagens, ok? Da gente tirar a nossa cidadania, quem pode e quem não pode. Não sai daí. Quem tem cidadania italiana? Você já parou para pensar se o seu nome, se o seu sobrenome tem descendência italiana? Hum, a gente pode tirar, sabia? A cidadania é ser um cidadão italiano. Agora, quais são as vantagens disso? Eu vou conversar com o Ian Becker Machado, que é advogado e entende tudo sobre esse assunto, porque você se especializou, não é verdade, Ian? Sim, sim. Boa tarde, viu? Seja bem-vindo, tá? Boa tarde, tudo bem. Obrigado, Mirna. Obrigado pelo convite. Me conta, quem é que tem direito à cidadania italiana? Bom, todos aqueles que são descendentes de italianos têm direito à cidadania italiana. E é uma característica da cidadania italiana não ter limite de gerações. Ah, isso que eu ia te perguntar. Descendente quanto, né? Meu avô, meu pai, não? Isso, não. Então, avô, bisavô, tataravô, enfim, sem limite de gerações. E como é que eu sei se o meu tataravô é italiano? Tem que ser nascido lá. Precisa ser nascido lá. Tataravô, bisavô, já vai perguntando aí para a sua família se tem alguém que nasceu lá na Itália. Porque às vezes a gente pensa que não, mas tem, né, Ian? Sim, sim. Quem transmite à cidadania italiana é exatamente quem nasceu na Itália. Quem nasceu lá. E a partir daí, emigrou para o Brasil e as gerações foram se sucedendo. Entendi. Então, como é que a gente descobre isso? Muitas vezes fazendo pesquisa por documentos ou até mesmo em conversa em família, aqueles almoços de domingo. Às vezes a gente nem sabe, né? Eu, por exemplo, não sei se alguém da minha família nasceu na Itália. Eu sei que na Espanha, sim, mas na Itália eu preciso ver. Olha que legal. E olha, por que é interessante a gente ter essa cidadania, né? Muita gente em casa está pensando, ai, Miriam, mas para que eu vou ter uma cidadania italiana se eu sou brasileira? Olha, a importância de ter a cidadania italiana traz muitos benefícios. Como cidadão italiano, você se torna um cidadão europeu. Então, você tem 26 países onde você pode morar legalmente, pode estudar, tem direito à assistência médica. E até mesmo se aposentar por aquele país. Entendi. Então, a contribuição para a aposentadoria você pode fazer lá. Olha que bacana. Uma coisa importante que poucos sabem, que até mesmo quem se torna cidadão italiano hoje, ele pode aproveitar o tempo de contribuição para o INSS do Brasil e complementar com o pagamento lá. Olha aí. Então, quer dizer que pode se esforçar um pouquinho agora, tentar tirar a cidadania, para depois, na aposentadoria, ter uma graninha a mais? Exatamente. Gente, olha que bacana. E a gente foi conversar com a Luciette. A Luciette, ela é brasileira, mas ela mora na Itália há mais de 20 anos. E ela mandou para a gente um vídeo falando como foi o processo de adaptação na Itália. Oi, Mira. Tudo bem? Eu moro aqui há quase 20 anos. E amo, amo a Itália, me sinto em casa. Eu moro no norte da Itália. Eu me adaptei muito rápido, até porque faz parte de mim essa coisa de adaptação. Mas, como custo de vida, em comparação com o Brasil, aqui o custo de vida é mais baixo. Tem algumas coisas que, é claro, custam um pouco mais. Mas, em relação àquilo que ganha e aquilo que custa, aqui vale mais a pena, porque custa menos em relação ao Brasil. A qualidade de vida é muito melhor do que a qualidade de vida que nós temos no Brasil, infelizmente. Aqui você tem direito a ter a saúde pública. Você pode ser seu médico de base. Então, é claro que eu sou brasileira, gente. Deixo claro isso. Mas, sou feliz, vivendo aqui. Olha só, gente. E a Luciete falou com a gente. Obrigada, um beijo pra você, tá? Agora, pra ficar tudo isso mais claro, que às vezes você fala, Ai, Mira, não entendo nada de documentação, de papelada, tudo por isso que o Ian tá aqui. O Ian tá aqui pra falar pra gente como é que é esse processo todo pra você tirar a sua cidadania. Vamos começar mostrando aqui os requisitos, ó, da cidadania italiana. Começando por aqui. Sim, é preciso que alguém da sua família, avô, bisavô, tataravô, tenha nascido na Itália. Foi aquilo que você falou, né, Ian? Exatamente. Tem que ter nascido lá. Obrigatoriamente. Pode ser o tataravô. Pode ser, sem limite de gerações. Vai, vai lá pra trás na arvorezinha pra ver se você encontra. Não, não há limite de gerações. Isso é muito bacana. Em outras, por exemplo, se eu quiser tirar outras cidadanias, tem algumas que têm esse limite? Algumas sem restrição. Então, eventualmente, uma ou outra só transfere pro próprio filho. A portuguesa, ela é um pouco limitada, até o avô, o bisavô. E ainda assim... Fica mais difícil, né? Fica mais difícil, você precisa comprovar um vínculo afetivo com o país. Nossa, aí mais difícil ainda, né, gente? E não, nenhum ascendente precisa ser cidadão italiano reconhecido pra você tentar. O que significa? Exatamente. Independente do seu pai, do seu avô ou bisavô não ser reconhecido como cidadão italiano, você pode entrar com o pedido diretamente. Certo. Olha aí, senão você vai direto pra lá. Vamos ver. Próximo telão, por favor. Agora as etapas. Anota direitinho. Eu, então, tiro uma foto da TV pra você guardar aí com você. Etapa número um, reunir os documentos, né, que você precisa. É uma lista grande, a gente não tem como colocar aqui, por isso que você tem que se informar. Mas, mais ou menos, assim, é muito difícil esses documentos, precisa de coisa muito antiga, Ian? Acho que a etapa é a mais difícil, que você precisa da certidão de nascimento, casamento e de óbito de todos os ascendentes. Desde o italiano. Entendi, de todos. De todos. Caramba. Nós estamos falando de muita coisa do século XIX, 1850, 1860 e existe, sim, uma dificuldade real de buscar essa documentação. Existem esses registros? Existem, existem. É? Olha, então não é, é possível, se for atrás, a gente conta. Mas é possível, sim, existem bons profissionais, historiadores até, que fazem essa busca de documentos. Bom, então, ficou claro, né, que se a descendência for menor, mais fácil fica, né? Quanto menor, mais fácil fica. Mais fácil, se for o seu avô, por exemplo, é só dos seus avós e dos seus pais que você vai precisar da documentação. Sim, sim. Deu para entender, né? E dois, depois você vai precisar traduzir para o italiano, né? Porque você vai enviar essa documentação para lá, mas isso também os profissionais fazem, né, Ian? São tradutores juramentados, são aqueles que são inscritos na junta comercial e que podem fazer essa transcrição e isso ser aceito futuramente na Itália. Hum, muito bem. Tem mais alguma etapa ou a partir daí já deu? Aqui, a terceira etapa é efetuar o apostilamento dos documentos para que sejam aceitos pelo órgão italiano responsável. O que é esse apostilamento dos documentos, Ian? Apostilamento, é... O Brasil é signatário de um tratado internacional que dá validade para os documentos nacionais. Então, a certidão de nascimento, a certidão de casamento, né? Brasileira, ela precisa ser apostilada para ter validade em outros países. Entendi. Da mesma forma, na Itália. A certidão de nascimento italiana precisa ser apostilada para que tenha validade aqui. Ok. E a última etapa, dar entrada no pedido oficial do reconhecimento diretamente no órgão responsável, que seria o consulado ou o comune italiano. Isso. É possível obter o reconhecimento da cidadania italiana, tanto no Brasil, via consulado, ou diretamente na Itália. Tá. A grande diferença é o tempo de espera. O consulado de São Paulo está em torno de 12 anos. Você está brincando. Vai mais uma geração, quase. Uma geração inteira, né? Nossa! E na Itália, em torno aí de... Uma média geral de 90 dias, 120 dias, você obtém o reconhecimento. A lei italiana fala em até 180 dias para a conclusão do processo. Mas a média gira em torno de 90 dias. E a pessoa pode fazer tudo isso e ir sozinha? Ou ela pode pegar e contratar um profissional para fazer todas essas etapas por ela? Mira, a gente sempre recomenda que procure um profissional, porque são muitos detalhes. A princípio, pode sim fazer sozinha. Mas são tantos detalhes. Imagina, você reunir toda a documentação, viajar para a Itália, aí chegar lá na Itália, faltou um detalhe. Nossa! Tem um nomezinho... E acontece, né, gente? Vocês sabem. Acontece muito. Tem um nome lá que não corresponde àquilo que é da origem da família. Então, todo o processo é perdido. Muito bem. E, agora, te fazer outra pergunta. Você gosta de futebol? Está curtindo a Copa? Está acompanhando? Eu adoro futebol. Gosto muito de futebol. Apreensivo aqui com a nossa seleção brasileira. Então, eu te convido agora... Mas torcendo muito. ...a assistir comigo algumas curiosidades da Copa, tá? Vamos ver o Minuto Copa no SBT e você. A maior goleada da história do Campeonato Mundial de Futebol ocorreu na Espanha em 1982. A Hungria venceu El Salvador pelo impressionante placar de 10 a 1. Que lavada, hein? Que delícia a nossa semana começar assim, juntinho, eu com você. Obrigada pelos recadinhos que você me manda todos os dias pelo Facebook, pelo Instagram também, tá? Um beijo para todos vocês. E, ó, a gente continua. Daqui a pouco eu vou falar sobre os nomes e sobrenomes italianos. Você já parou para pensar se seu nome pode ser italiano? Olha que legal. Agora é hora de a gente ficar por dentro dos prêmios do SPCAP. Para quem mora em Aracatuba, Presidente Prudente e toda a região, ó. Primeiro prêmio tem um Kwid Life. No segundo prêmio tem um HB20 Comfort. No terceiro prêmio um Prisma Joy. E no quarto prêmio um Corolla GLI. Tem também os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de R$ 1.500,00 para cada ganhador. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. E o valor do certificado é de apenas R$ 10,00. O sorteio é dia 1º de julho, às 9 horas, aqui no SBT Interior ao vivo, ok? Então aproveite, tá? Agora, curiosidades. Não aguentei, não aguentei. Tem um monte de nome diferente aqui no Brasil, né? Você sabe quais são os principais nomes e sobrenomes italianos? Vamos ver. Ó, nomes populares italianos. Marco, Marco, sem o S. Aí é Marco, tá assistindo aí, ó, seu nome é italiano. Andréa, Andréa tem bastante no Brasil. Andréa. Giuseppe, esse não dá pra negar, né, gente? Que é italiano, né? Giuseppe, traz a macarronada pra vó, né? Antônio, também sabia. Antônio, nome italianaço. Antônio, dono da padaria. Luca, sem o S, também não sabia. Que é? E Alessandro. Que surpresa! Esses são alguns, tá? Os principais aí, mais comuns aqui no Brasil. Agora o sobrenome, que você deve, ó, prestar atenção. Falar, mira do céu, eu tenho esse sobrenome. Então tem alguma descendência italiana aí? Vamos dar uma olhada nos sobrenomes, gente. Rossi, russo, Ferrari, né? Acho que é Espósito, né? Ou Exposito? Vou perguntar, é Espósito ou Exposito? Será que é? Já viu esse sobrenome aqui? Sim. Espósito? Espósito. Espósito, né? Deve ser Espósito. Esse aqui, Bard, Baird, Bard, não sei como pronuncia. E Romano. Rossi, russo, Ferrari, Espósito, Baird e Romano. São sobrenomes italianos. Olha só. Você tem um desses sobrenomes aí? Não conheço ninguém, não. Não sei, Ferrari, né? Ferrari acho que é o mais comum, não é, Ian? Ah, Ferrari é muito comum, né? É muito comum. Pela própria Fórmula 1, né? É legal quem está em casa pensar nisso, assim, dar uma procurada, bater um Google lá para ver se o sobrenome é italiano, para saber se tem uma chance ou uma descendência já? É, na verdade, a transmissão da cidadania italiana, ela é feita pelo sangue, independentemente do nome. Então, não é raro a gente encontrar pessoas que são descendentes de italiano, mas que já não tem mais o nome, que pelas gerações, então a mulher foi incorporando o nome do marido, ao longo do tempo, e aí retira o nome, então é muito comum, não importa o sobrenome. Vamos supor que meu tataravô tem o nome, meu bisavô tem, meu avô, meu pai, e eu não. Exatamente. Eu provando que eles são, acabou. Provando essa linha sucessória, você tem direito à cidadania. Poxa, que bacana. Então, não está ligada ao nome, mas sim à ascendência pelo sangue. Muito legal. E viu, e que benefícios que a gente traz para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações, tirando a cidadania? Eles entram nisso? Como é que é, Ian? Se eu tiver filhos pequenos, vai. Mira, eu costumo dizer que o benefício, o reconhecimento ao direito de ser cidadão italiano, ele é uma verdadeira herança para os nossos filhos. Porque isso pode trazer uma facilitação maior para poder estudar fora do país, né? Trabalhar fora do país. Mas ela não estende para os filhos, ou estende? Se eu tirar a minha, eu estendo isso para o Miguel? Transmite automaticamente para os filhos menores. Ah, que legal. Então, todos, a idade na Itália. Então, quer dizer que dá um trampinho para a gente fazer, mas que os benefícios são gigantes, porque eles depois não vão precisar fazer. Não. Na Itália, a idade também era de 21 anos, foi reduzida para 18, semelhante à nossa. Então, quem é menor de 18 anos e os pais obterem a cidadania, é transmitida automaticamente para os filhos. Muito bem. E olha, eu sei que é muito comum aqui no Brasil ter os erros de grafia, né? Sim. Nos sobrenomes, na hora que registra e tudo mais. Na minha família mesmo, tem os camelini, né? Que não chegaram para mim, mas tem camelini com dois L's, tem camelini com I, tem camelini com E, e é tudo mesmo camelini. Isso interfere alguma coisa na hora que vai puxar a documentação dos... Dos ascendentes. Dos ascendentes. Mira, interfere e é importante retificar, tá? Para que, na hora, o oficial da comune italiana, ele vai ficar preocupado em ter certeza que o requerente é diretamente ligado, por meio aí dos ascendentes, ao dante causa, aquele que está transmitindo a cidadania. Então, não pode haver dúvida nesses nomes. Então, é muito comum, algumas comunes, isso varia bastante, são 8.100 comunes na Itália. Comune é uma prefeitura, município. Certo. 8.100. Então, varia muito a interpretação. Tá. Eventualmente, é muito arriscado você chegar na Itália e se deparar com uma condição de que a pessoa que está analisando o teu processo fica em dúvida se realmente aquela pessoa está dentro da linha sucessória. Entendi. Então, eu sempre recomendo a retificação. Antes de começar. Sim, porque não depende da boa vontade de quem está analisando aquele documento. Algumas são muito comuns. Você falou do Giuseppe? Giuseppe, então a Brasileiro virou José, Giovanni virou João e por aí vai. Mas é importante retificar para que não gere nenhum tipo de dúvida. De dúvida. Então, já mexa nisso antes, né? E a gente pode ter mais de uma cidadania? Pode. Eu digo assim, a Brasileira tirou a Italiana e posso tirar outras também? Vamos supor que uma parte da minha família seja Italiana e outra parte Espanhola. É necessário tirar as duas ou uma já vale? Não, uma já vale, né? Já vale porque eu vou virar uma cidadã europeia. Já vale porque eu já viro cidadã italiano e ali todos esses países, ali são 26 países, acho que 27, fazem parte ali da comunidade europeia que dá esse livre trânsito entre, garante os mesmos direitos para todos. E é desnecessário tirar mais de uma cidadania. Tá, não precisa. É legal ele ir pelo caminho mais fácil, talvez? Sim. Se a parte espanhola da família está mais fácil de pegar os documentos, é mais fácil tirar a outra. Exatamente. Isso não aumenta nem diminui. O que vai mudar, vivendo na Europa, futuramente, quem tiver esse sonho, é se adaptar às regras específicas de cada país. Mas é um procedimento muito mais simples do que, como brasileiro, você tentar viver legalmente lá. Como italiano, as regras são mais flexíveis. E quanto tempo demora esse processo todo, assim, até você mandar a documentação lá? Ou depende de cada caso? Cada caso é um caso, Mira. Olha, a demora está na reunião dos documentos. Como a gente já falou. Buscar tudo isso. Buscar tudo isso. Quanto mais informações você tem, mais rápido você reúne essa documentação, mais rápido você pode prosseguir. E lá na Itália, como a gente falou, a lei italiana fala na conclusão do processo em até 180 dias. Mas com 90 dias aí, na média, termina um processo desse. Muito bem. Então, obrigada por você ter vindo. Valeu pelas explicações. Com certeza, muita gente em casa vai atrás agora, porque realmente vale a pena, gente. Vale a pena. Já pensou que legal, né? A gente ter uma dupla cidadania aí. A gente faz também por merecer o que os nossos ascendentes fizeram, né? Claro, claro. As ascendentes fizeram por nós, né? Às vezes a gente está desprezando uma coisa bem importante que está dentro da nossa família. Sim, e não é só pra quem quer viver na Itália. Quem quer viajar e gosta de viajar, com o Passaporte Europeu você tem acesso livre a mais de 170 países. Nossa. Então, por exemplo, pros Estados Unidos, você não precisa de visto pra entrar nos Estados Unidos com o Passaporte Italiano. Muito bem. E quero mandar beijinhos, olha, pra Cláudia de Guararapes. Cláudia, beijinho pra você. Anderson de Birigui também, um beijo pra você. Amo você, Mira Adriana. Um beijo. Adri, obrigada, querida. Mira, veja o seu programa todos os dias. Parabéns. Meu nome é Daiane. Eu sou de Presidente Prudente. Minha família... A família do meu padrasto é italiana. O sobrenome é Bernuti. Ah, Bernuti. Beijo, Mira. Manda um beijo pra minha filha que está aqui assistindo comigo, que é a Maria Clara. Então, um beijo pra vocês, Daiane e Maria Clara, tá? Beijinho, valeu. E eu, obrigada, viu? Tudo de bom pra você. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. E olha, você que está em casa e quer qualidade de vida, você quer um lugar bacana pra você treinar, com qualidade, com conforto, com preço bom, aquela academia que você sempre sonhou, então você vai conhecer comigo a First Class Club. Veja só. A academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto. Avenida Constituição 1474. Telefone 17 32310319. E WhatsApp 17 981476090. Academia First Class Club. Seu bem-estar é a nossa meta. Não perde tempo não, tá? Avenida Constituição 1474. Telefone 17 32310319. Aproveita, já é segundona, é dia de malhar, né? Porque eu vi que a única coisa que a gente ganha sem esforço nessa vida é peso. É, frase de mira, filhos. E amanhã vai ter o quê aqui no SBT e você? Quero sua companhia meio de 15, sabe por quê? Amanhã a gente vai trazer novidade, gente, de utensílio para a nossa cozinha. Ai, sabe aqueles utensílios que a gente vê lá na loja desse e fala Meu Deus, para que serve isso? Mas eu não sei, mas eu quero. Eu quero estar em casa mesmo sem saber o que é. É isso aí. A gente vai explicar para vocês para que eles servem, quanto eles facilitam a nossa vida. E a gente também vai aprender a congelar alimentos corretamente, tá? O que pode, o que não pode ser congelado, o que fica legal, se perde propriedade ou não. Além disso, tem quadro com o Jean Dornelas, a Praça do Povo é Nossa, com casos ótimos, imperdíveis. Meio de 15 e eu te espero. Um beijo grande para você, um beijo para o Padre Orlando Maffei, que agora vai ter as palavras para abençoar aí a nossa semana, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Um beijo grande para você, um beijo grande para o Pueblo.